João, vai faltar água hoje ou João? Vai faltar água amanhã, Passaia. Atenção aos moradores do bairro Alto e também do bairro Capão da Embuia. Por volta de 8h30 da manhã, a Sanepar informa que esses dois bairros vão ter o fornecimento de água cortados. Deve voltar só à noite, em decorrência de obras para melhoria ali no sistema fluvial desses dois bairros. Então, atenção, moradores do bairro Alto e moradores do bairro Capão da Embuia. Mais informações, a matéria completa no maçanews.com.